Beleza galera? Aqui é o Thiago da TBtec. Estou trazendo para vocês um tutorial aí de instalação do kit, tá? Nosso kit de ex-base. Ele já vai todo pré-instalado, ó. Vocês podem estar vendo aqui, ó. Esses conectores já vem assim pronto para você praticamente parafusar os fios dos captadores, tá galera? Tudo pré-instalado, tá? Ó. Espero que vocês curtam aí. Esse baixo é um baixo, um streamberg. Vou estar... Eu estarei fazendo na sequência o vídeo do resultado. Galera, o baixo de ex-base, todos eles são padrão, né? Modelo de ex-base. Quer dizer, tanto o streamberg, quanto o Tajima, quanto o Eagle, quanto o Michael, enfim. Todos esses baixos aí, eles vêm com o mesmo modelo e tal. Esse baixo aqui, o que que acontece? Não são todos os baixos que, às vezes, a bateria cabe aqui. Às vezes, algum de ex-base, né? Precisa de fazer uma... O luthier, né? Precisa de escanear um pouco a madeira para a bateria encaixar aqui dentro. Então, galera, eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Na prática aqui, como instalar o kit de ex-base. Esse baixo aqui, por incrível que pareça, ele vai dar... Eu creio que vai dar certo encaixar aqui, ó. Sem precisar de fazer alterações. Outro detalhe. Às vezes, às vezes, esse compartimento aqui, ele não é muito largo. Então, às vezes, a chave vai precisar também de... Não são todos, tá, galera? Alguns de ex-base, às vezes, precisa de tirar um pouquinho. Mas a placa, ela é pequena, ó. Ó, a placa do pré, olha aqui, tamanho da bateria, olha aqui. Pequenininha, então, ela cabe aqui, ó. Ó, olha só, vamos fazer aqui, ó. Ó, ela cabe junto e o jack aqui. Então, o que que... Bom, quando o baixo, né, tá no luthier, ou não precisa ser luthier para instalar o nosso kit. Ele é bem... Já bem prático, ó. Então, vamos lá. Vou tirar aqui, ó. Removi, então, os... O plate, né, original que vem, padrão aí, jace-base. E nós vamos instalar o kit, né, para jace-base. Então, dando seguimento aí, eu vou marcar, tá? Vou marcar o... O plate. Então... Marquei o plate. Retornando, com a pequena multi-retífica, nós vamos fazer aqui um rasgo na madeira. E, galera, vai dar uma coelhinha mais... E, galera, vai dar uma coelhinha maisfalinha mais Exposição. E, galera, vai dar uma coelhinha. E, galera, vai vir aqui, ó. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí vocês podem estar vendo Encaixa agora o filé E aí E aí E aí Beleza galera? Aqui é Thiago da TBTEC Estou trazendo pra vocês mais um baixo Um Streamberg Aí ó, modelo de Acebase Tá galera? Ó Com o circuito TBTEC Tá? Galera aí ó Pode estar vendo aí Circuito TBTEC Kit De Acebase Bom, o kit é completo galera Tem vários vídeos aí já Desse kit aí A galera já conhece Feito algumas alterações Pequenas alterações do baixo Mas galera O som ficou perfeito Vocês podem estar vendo aí É um Streamberg Tá? Viu? Bom, nosso kit pra Acebase Nós temos aqui Um circuito de três bandas De equalizações Onde nós temos dois volumes Um volume pra cada captador Né? No primeiro Kinob No segundo Kinob Nós temos o grave O agudo E no terceiro O médio O quarto O jack Né? E temos a primeira chave Ativo e passivo A segunda chave Que alterna os médios Vamos lá Sem perda de tempo Eu vou estar fazendo Umas frases aqui Espero que a galera Não repare a tocabilidade A ideia é mostrar o timbre E galera Se inscreva no nosso canal Se gostou Deixe o like E ative o sininho Para receber as notificações E galera Todos sabem Que os nossos produtos Né? Nossos circuitos TBTEC Nós procuramos Vocês podem estar vendo No modo passivo Ó Modo passivo Então galera Agora vocês podem perceber Que o timbre Ele não altera Tanto no passivo Quanto no ativo Apenas você tem Um ganho E você tem as opções De equalizações Que no passivo Você não tem Que é o grave Médio e agudo Então vamos manter O modo ativo Vamos começar A trabalhar o médio Médio e agudo Tchau, tchau. Tchau. Bom, galera, eu fiz o médio, agora nós vamos trabalhar com o grave. Tchau. Voltei o grave para a flat, vamos fazer o agudo. O agudo fechado. O agudo flat. O agudo aberto. O agudo aberto. O agudo aberto. O agudo aberto. Se inscreva no canal. 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 E aí